Apesar de Deus, minha companheira, olha a minha boiada, até quando eu voltar, eu vou buscar. Arca a roupa serrana, vinda a curitibanda, com quem vou me casar. Arca a roupa serrana, vinda a curitibanda, com quem vou me casar. Arca a roupa serrana, vinda a curitibanda, com quem vou me casar.